Passei uma escova no pelo e um hidratante na fuça e fui botar minha beleza na rua. E olha quem já tava lá também, Torzinho, vida louca, curtindo uma sombrinha. Oi, bom dia, Torzinho, bom dia, pai do Torzinho, tudo bem com vocês? Bom dia, Folquinha, já estou na loucura desde as seis da matina, meu pai que lute. Isso aí, Torzinho, tem que começar a aprontar cedo mesmo. Vamos bater pata, Torzinho, ver se a gente vive alguma aventura, porque a vida tá muito parada. Folquinha, me espera sua malandrinha, parei para regar um poste lá atrás. Vou mudar seu nome de Torzinho, vida louca pra Torzinho, regador, viu? Folquinha fica vendo só a malandragem que eu vou fazer nessa árvore. A Raul russou o Torzinho, furacão terror do verão. Meu Deus, tem até dancinha a malandragem desse garoto. Eu falei, Torzinho, vambora pra Pirapora comer a mora. Vamos, Folquinha, porque está um sol para cada um. E vocês não vão acreditar, voltando pra casa, resgatamos essa bolinha chamada Maria Márcia, que estava perdida na rua. Falei, Torzinho, vamos levar a Maria Márcia com nós. Folquinha, vai na frente com a Maria Márcia, que eu vou atrás fazendo a segurança de vocês. A malandrinha da Maria Márcia quis escapar, eu falei, volta aqui sua bolinha levada. Gente, na volta, o Bruninho do pagode, tava cantando um pagodinho novo na janela. Folquinha, esse vai ser hit do verão, viu?